A Igreja Boa Zulânia é um dos trabalhos que faz parte da minha vida, a história da casamia. Desde quando eu comecei em Santa Teresa, já fiz várias igrejas. E já passei por questão espiritual por todas elas. Católica, batista, mitodista, protestal, já conheço o tempo espírita e todos os tipos de religião. E encarrego na minha história como símbolo a caminhada para o Senhor. E trago também, trazendo a minha família. Sempre procurei levar nas igrejas quando eu era menores. Agora eu não quero mais... não faz questão de participar. Mas quando eu era pequeno eu sempre levava. Desde quando eu levava nas igrejas. A família Boa Zulânia.